Família, é seguinte, eu vou contar um historial de um empresário que está totalmente bem-sucedido na vida. As pessoas pensam que esse é o que, vão perceber como é que ele é, como é que eles sobrevivem na vida. É seguinte, vou falar do Bernard Arnault. Bernard Arnault é um empresário, é um empresário francês, que está nas Europas. O Bernard Arnault é um geopatizante que aprovou várias regras. Seguinte, ele atualmente é o dono da Louis Vuitton e da Dior. Sem ter desenhado nem sequer uma saia na vida, ele acaba de comprar a melhor marca luxuosa do mundo, que é a Louis Vuitton. Lembrando que o dono da Louis Vuitton era um jovem que, sei lá, as coisas não percebiam, às vezes não percebiam como é que ele... Eu não sei como é que as coisas terminaram o dono da Louis Vuitton, mas estou a utilizar isso. Então, Bernard Arnault acabou de pagar a Louis Vuitton por ser uma marca muito barata, ok? Ele transformou a melhor marca luxuosa do mundo, ele transformou a própria marca da Louis Vuitton em uma outra coisa. O Bernard Arnault, aos 35 anos, ele pagou, ele pagou uma empresa falida de marcas de roupa, uma pequena empresa falida de marcas de roupa. Ele transformou, transformou que nem se fosse um vulcão, ok? Porque ele, atualmente, a sua fortuna é avaliada, a sua fortuna, estamos falando da fortuna do Bernard Arnault, de 103,3 bilhões de dólares norte-americanos. O Bernard Arnault é um jovem que nasceu no dia 5 de março de 1949. Ele é um francês, vive na França, mas ele é o homem mais rico das Europas. Não se discute com o Bernard Arnault, porque o próprio Bernard Arnault está armando. Você não percebe? É o seguinte, hoje em dia, para você poder conseguir alcançar um objetivo e ter um sucesso na vida, e chegar a um topo, a um pódio, que as pessoas pensam que você, pau, conseguiu alcançar o que não deve alcançar, amém, requer essa peça, requer esse artifício, requer suor, requer muita coisa. Então, o Bernard Arnault, ele conseguiu sair da lista dos pobres para a lista dos ricos. Ele quebrou o ranking, deixando o Mark Zuckerberg para trás, deixando o Bill Gates para trás, deixando o Jeff Bezos para trás, deixando o Elon Musk para trás. Olha lá, come on, meu. Escuta aqui, escuta aqui. É raro isso acontecer. Então, o Bernard Arnault, ele quebrou a toda regra. Ele agora, atualmente, não se discute com ele. É um jovem que, realmente, ele está dando o que tem que dar. Eu chamo, não sei como chamo aquilo, ser jovem é velho. É para o maior você dizer que ele tem 70 anos de idade, já tentamos. Então, com 70 anos de idade, ele já quebrou toda regra. É um magnata. Quer dizer que, ele viaja a hora que quiser, volta a hora que quiser. O Bernard não tem nada a ver se você é o que, você é o que, você é sobrinho de quem, não. Então, ele é um muito humilde, ele é um velho muito humilde, das velhas das Europas. Ele tem um modo credível diferenciado das Europas. Então, eu, principalmente, agradeço por ver a ele. Embora que nunca conversei com ele, cara, mas o Bernard Arnault é um cara, perdão, shit, me tirou de sério. Quem não quer ser como o Bernard Arnault? Então, se você acha que não quer ser como o Bernard Arnault, comenta aí embaixo. Se acha que ele é o melhor, comenta aí embaixo. Não esquecendo de dar like, inscrever-se no canal, ativar o sininho, para que esse canal cresça. Para que esse canal cresça, depende de vocês que estão a ver aí. Eu não sei quem é você que está na minha frente, que está a me assistir a esta hora. Aonde está a me assistir. Mas, para que esse canal cresça, realmente como querem, realmente como cresça de verdade, esse canal, você precisa de me ajudar a se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like e comentar aí embaixo. E não se esquecendo de dar suas opiniões. Não se esquece, toda opinião é válida, desde que não seja palavrões. Nada de palavrões, vamos comentar aí, pessoal. Tchau, tchau.